Olá YouTube dos espectadores, mais um vídeo. Hoje estou muito, muito feliz de estar aqui com a Cris Pinho, amiga, leitora, chefe culinarista de crudivorismo e ela hoje vai apresentar duas receitas para a gente. Nesse vídeo a gente vai ter o... Cate-pate de melancia. Bom Cris, fala um pouquinho mais sobre você e sobre como você começou nessa caminhada, há quanto tempo você está nela, né? Eu sou vegetariana há muito tempo, desde 2002, mas vegana crudívora há 6 anos, vai fazer agora em abril. E por um problema de saúde muito grave, eu passei do vegetarianismo direto para o crudivorismo, me curei e venho estando saudável desde então e resolvi entrar de cabeça para estudar mais a culinária crua. E agora tem o Crudito, que é a minha marca e a gente faz jantares e cursos e consultorias e é a minha paixão. Você já trabalhou com alguns de estando de crudivores bem renomados, né, no Brasil? Sim, trabalhei no Ró, fui su-chefe da Chefe Inês Braconô, o primeiro restaurante 100% cru do país em 2016. Infelizmente fechou e depois eu vim para São Paulo para trabalhar como chefe na Casa Raw, que também é um restaurante vegano, que tem a parte crua, que eu era chefe da parte crua e a parte cozida também, que é muito bom. Bom, meu querido, nosso querido amigo, Kel Malone, nos emprestou a cozinha para a gente gravar. Muito obrigado, Kel. E vamos aprender então o gaspate de melancia. Bom, para o gaspate a gente vai usar melancia, temos aqui coentro, cebolinha, pimentão vermelho, tomate, pepino. E aqui para temperar, um pouquinho de cebola branca, um pedacinho de gengibre, limão, uma pimenta dentro de moça e um pouquinho de sal. Então, eu vou temperar a melancia com esses ingredientes e depois a gente vai montar o gaspate. É bem simples, é isso? Pode botar com semente e tudo, não precisa tirar. Mais ou menos um copo de melancia cortadinha para meio limão, uma colherzinha de sal. Eu vou espremer o limãozinho aqui, 15 ml de limão, metade do limão. Já descasquei o gengibre, um a dedo de moça, quem quiser gostar de menos apimentadinho tira, um pouquinho de cebola e uma colherzinha de sal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu ia balançando na hora que eu como eu faço. Aqui a gente bateu tudo. Quem não gostar de tanta pimenta pode pôr metade ou um pedacinho só. É que eu gosto bastante de pimenta. Aqui está o gaspate temperado. E aí a gente vai botar os toppings dele para ficar bem crocantezinho, bem gostoso. Que a combinação desses ingredientes deixa o gaspate super refrescante, super saboroso. Tomate. O gaspate, o gaspate original é feito com tomate, usa a melancia. Mas a melancia fica tão saborosa, tão gostosa, temperadinho. Pimentão, um pouco de cebolinha, de acordadinho e o coentro. E aqui está o gaspate. E aqui está o gaspate. Vamos ver se o Edu prova depois. Isso é uma delícia no verão, super refrescante, super saboroso, super nutritivo, tem tudo aqui. E é isso gente, espero que vocês gostem. Olha aí pessoal, agora é a melhor hora. Sou felizardo. Então vamos ver como ficou. Eu não levava fé que a melancia crua dava para fazer gaspate. Bom né? Muito bom, Cris. E o crocantezinho de todas as outras coisas dá uma equilibrada geral. Perfeito. Vivendo é aprendendo. Bom, vamos lá. Como que as pessoas te acham? Eu tenho uma página no Instagram, se chama Crudito Raw. E por lá vocês podem me mandar mensagem, dar uma olhada no meu trabalho. E agora, todo sábado, eu vou fazer um brunch aqui em São Paulo, em Pinheiros, na rua Lisboa. Que eu estou dividindo o espaço com o pessoal do Chocolate Zibá, que é chocolate cru, que não tem torrefação. E lá todo sábado eu vou fazer um brunch de 10 da manhã até as 4 da tarde, só, com a culinária crua. Vai ter queijos, pratos principais, iogurtes, crackers, tortas, smoothies. E tudo, vitaminas e sucos e tudo que tem num brunch, só que vegano, crudivo. Espero todo mundo lá. E os outros serviços que você presta, por exemplo? Eu faço jantares, dou consultorias também e dou curso cultural, para quem quiser aprender mais. E tem os produtos cruditos também. Eu vendo granolas, queijos, tortas, crackers, chutneys. Você está indo em São Paulo ou não está indo em São Paulo, contrate a Cris, vale a pena. Sempre que eu dormia na casa dela, ela fazia alguns pratos maravilhosos. Aquela moqueca de caju. Ceviche de caju. Ceviche de caju. Agora eu estou fazendo moqueca também, de caju. Moqueca de caju. Está uma delícia. Então, pessoal, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente aos nossos retiros em janeiro e julho, lá no Espaço de Saúde Frugal, em Saquarema. Onde você tem uma imersão com um nutricionista que vive há 12 anos de comida crua. Melhor impossível para você fazer a sua mudança de hábitos. Além disso, tem os 7 livros já publicados. Vários livros de receitas. Além disso, também tem o curso culinário online no Vegan Fitness 2, que você pode assistir no conforto da sua casa. e aprender mais como fazer uma transição para uma dieta vegana, crua, etc. E eu ainda presto atendimento nutricional ao longo do Brasil. E ainda tem muito material online gratuito, como o e-book, o site, o Instagram e o YouTube. Para te facilitar o aprendizado, mesmo que você não consiga gastar, mesmo que você não consiga sair de casa. Você aprende só ligando o computador. Então, muita, mas muita saúde frugal, incluído o Raw. E fiquem ligados, porque o próximo vídeo é de... Churros de caramelo e de chocolate. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.